Você tá me seguindo? Tem policia tudo que é lado. Não, tem policia tudo que é lado. Em todos os lagos, é verdade, man. Oi, tudo bom? Tá parado! Ah, que isso? Ah, salvei você, salvei você! Você vai me seguir agora, que eu te provei? Não. Ai, bati. Segue na rua, bati. Eu que vou te seguir, então. I don't want to set the world on... Por que você freou na árvore? Por que você freou na árvore? Meu Deus, cara. Ô, Igor, tu não quer me seguir pra fazer isso aqui? É sério mesmo? Com licença! Mais uma manobra perigosíssima aqui pra reduzir a distância, porque eu não posso jogar safe com você com esse carro velozíssimo. Tá, só tem uma alternativa agora. Capotei. Ah, não! Pera aí! Me espera! Me espera! Por que você sentou isso, Antony? Atira com a caramba lá. Ah, o caminhão tá na frente? Não acredito. Não acredito. Oi? Não acredito. Eu nem vi! Não tô enxergando, não tô enxergando. Tá tudo escuro pra mim. Vem cá, sua filha da puta! Ai, ai, caralho! Que susto! Toma! Não, não, não é pra matar ele, não. Guarda acrimogênio. Mas aquilo mata ele. É? É, caralho. Então temos um problema. Meu Deus do céu. Vai, 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 rápido! Meu Deus, Henrique. Não, ele tá bem. Ai, que dó! Caraca, todos os lados que eu não tô olhando. Ai, meu Jesus! Calma, 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 calma. Henrique! Aqui, ó, matei um cara. Cadê o outro? Aqui. Meu Jesus. Eu não consigo. Deu Jesus. Deu certo aqui, ó. Ele tá... Ele tá bem, eu acho. Ai! Senhora! Você tá de sacanagem? Nossa, guarda! Cadê a guarda? Puta, que pariu! Cadê? Corre! Mas isso deu errado. Ai, sumiu tudo. Eu não falei que ele tava bem? Olha lá! Eu falei que ele tava bem. Meu plano deu certo. Oxe, caraca, você tirou a roupa dele muito rápido, vai. Você devia estar trabalhando pro pedire. Nossa! Ah, minha cabeça.